Inspiração dos meus sonhos Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre te vi fosse e nunca parei de lutar Como num filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede sobre o céu estrelado O tempo para quando eu fico em seu lado A noite chega eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Inspiração dos meus sonhos não quero acordar Quero ficar só contigo não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre te vi fosse nunca parei de lutar Como num filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado O tempo para quando eu fico ao seu lado A noite chega eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado O tempo para quando eu fico ao seu lado A noite chega eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Obrigada Obrigada Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco as vezes teus detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás E perco nessa estrada não aguento mais Iê, 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 eê Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado O coração do peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem rolado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me abraçar Tu se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busco as vezes dos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Iê, 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 passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma, assim ninguém te vê Eu busco às vezes pros detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás E perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma, assim ninguém te vê Eu busco às vezes pros detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, 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 passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Coração, peito sofre, sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Iê, iê Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis, me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o teu valor E sou recompensado, a Deus agradeço, hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar em uma noite fria Minha estrutura, meu dia é você e só você A cada dia, mais e mais não posso te perder Muitos problemas superado, outros virão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre será tão fácil Mas prometo, estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar Não é segredo, se percebe vendo bem meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separados Algum centro em vão, o amor falo mais alto Já provei que te amo e não me canso em dizer A vida não é tão boa assim, nela não tem você Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo pra te ver feliz O que faço por você, eu sou correspondido Em dobro ou três vezes, mas te faço um pedido Continue sempre assim, dando orgulho pra mim A nossa história de amor vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado, esse é o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prata, bem-vinda aliança de ouro Em teu olhar, vi meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis, me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor e sou recompensado Adeus, agradeço, hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar em uma noite fria Minha estrutura, meu dia é você e só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros virão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre Será tão fácil, mas prometo estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar Não é segredo, se percebe vendo em meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separados Algum sentou em vão, o amor falou mais alto Já provei que te amo e não me canso em dizer A vida não é tão boa assim, nela não tem você Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo pra te ver feliz O que faço por você? Eu sou correspondido Em dobro ou dois vezes, mas te faço um pedido Continue sempre assim, dando orgulho pra mim A nossa história de amor vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado, esse é o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prata, bem-vinda aliança de ouro O que passou, passou, passado é pra esquecer eternamente Ai eu amo você, em teu olhar e meu destino Hoje é como eu quis, você me fez amar Me ensinou a ser feliz, as horas mais difíceis Me ajudou a superar, meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o seu valor Estou recompensado Adeus, agradeço Hoje é como eu queria